E sempre eu estou assim, de repente à tarde me liga uma prima, eu estou com três sacos de retalho para você, ah legal, passo lá e pego, então eu vou acumulando também retalhos e tal, agora eu compro, de vez em quando eu vou em loja de tecido e compro retalho de tecido porque eu preciso para algumas coisas para fechamento, pode que eu preciso de algumas coisas que eu preciso específico, eu preciso de uma determinada estampa, de um determinado formato, de determinada coisa e assim, mais ou menos a coisa de compra é isso. Você me contou que você vem de uma família conservadora, você tem uma formação de de engenheiro, então eu acredito que ao longo do seu tempo que você está dedicado à arte, você deve ter visto uma série de nariz torcendo para você, de, puxa, largou tudo para ser artista, que para muita gente conservadora, artista é quase que um sinônimo de quem não tem nada para fazer. Isso, e nas instituições, aí eu contasse ao contrário, porque eles vão olhar para você e falaram assim, puxa, mas esse aqui é um engenheiro, trabalhou numa mega estatal, participou do governo e aqui está, sem nenhuma escola de belas artes, querendo mostrar um quadro para a gente. Como foi lidar com os dois lados? Na realidade você teve problemas com os dois, né? Olha, você sabe que, sem dúvida, essa história de ser meio fora da lei, entre aspas, foi um... apesar que isso foi minha vida, né? Quer dizer, eu sempre fui um fora da lei nesse sentido, quer dizer, eu sempre... eu nunca segui... eu nunca segui tendência, eu nunca segui... eu não faço parte de clube, eu não... eu não... eu não sou assim, quer dizer, então eu sempre fico meio fora dessas coisas. Agora, se você pegar a coisa... esse universo meu, que não pertence à arte, é uma coisa que está... por mim foi descartada e ela não existe no meu dia a dia, nem existe na minha proposta de apresentar alguma coisa. Então, isso é uma coisa que as pessoas sabem quando me conhecem. Eu nem me vanglorio disso em absoluto. quanto à história de ser artista e não ter feito uma faculdade de artes, ou feito alguma coisa específica de ensinamento de arte, eu, no meu caso, pra mim, funciona como uma enorme vontade, mas é assim, uma enorme... eu... isso eu tenho orgulho, realmente. Você acha que você não se prende a... Não, absolutamente isso. A lições de... Meu trabalho é esse, meu trabalho, quer dizer, eu procuro fazê-lo da melhor maneira possível e é dessa maneira que ele é. Se meu traço no pincel não tem uma... vamos dizer, uma exatidão do Paulo Pasta, paciência. O Paulo Pasta é um mestre nisso. Eu não sou mestre nisso, meu trabalho é outro, minha... minha maneira de me expressar é outra, quer dizer, então, é... eu fui aprendendo da melhor maneira possível, muitas vezes por observação, muitas vezes algum artista me fala, olha, se você diluir um pouco mais, quer dizer, você vai aprendendo detalhes de coisas, você vai aprendendo por observação, por convívio. Agora, eu não vejo nenhum problema em ser um artista e... e não ter feito nada acadêmico... Bom, nesse tempo que você começou a trabalhar com arte, que é bastante tempo, você deve ter feito o seu caminho das pedras. Eu sempre faço essa pergunta como a última pergunta, porque tem sempre um artista que está começando. Sugestões para que esse artista siga o caminho e tenha um pouco menos de sofrimento para desenvolver na carreira? Eu acho muito difícil eu te falar isso, mas a maneira que eu vejo é que a partir do momento que a pessoa se sente artista e é um artista, eu acho que ele tem o quanto antes ele começar a trabalhar em cima disso e se dedicar a isso, melhor é, porque com arte é uma coisa que nunca vai parar, se eu viver até 90 anos, eu vou continuar até 90 anos, porque é o caso de todos os artistas idosos que eu conheço que trabalham até morrer, quer dizer, e não param nunca, não existe aposentadoria para o artista. Então, essa arte vai evoluir, vai ficar cada vez mais excelente no que se faz. Então, você pega um cara como o Barsotti, por exemplo, que está com 90 e tantos anos, que agora, por problema físico, ele não consegue mais, mas até dois anos atrás ele ainda fazia. Então, você vê a excelência do cara naquilo que ele faz. A maneira como pôr as cores, colocar as cores, juntar cores, começa... São sutilezas, obviamente, mas isso tem um processo. Para o cara novo, ele tem que saber algumas coisas. É um mundo extremamente cruel, o mundo da arte. É muito cruel. As pessoas não têm noção de como é cruel. Por vários motivos que eu não vou entrar no método, mas é um mundo muito, muito cruel, muito duro. E no qual você vai ter que se encontrar e, naturalmente, você vai ter as pessoas que você vai se dar melhor, os artistas que você vai se identificar mais. E isso é importante, porque, como o artista sempre trabalha, voltando ao tema do artista ser vagabundo, maconheiro ou viado, que é coisas do gênero, você vai ter a história que... Eu não conheço pessoas que trabalham mais do que artistas. Não conheço. Não conheço. A arte é um negócio de 24 horas. Tem gente que fica... Eu conheço uma artista que, quando ela entra no processo de trabalho dela, ela trabalha sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Não tem essa de feriado, de domingo, de fim de semana na praia. Não tem. O artista é isso. Do mesmo jeito que ele pode parar cinco meses, eu, esse ano, fiquei dois meses e meio sem tocar, fazer nada de arte. Mas eu passei dois meses e meio numa maquinação infernal na minha cabeça. Quer dizer... Eu considero isso trabalho. Quer dizer... Então, é uma forma de ver o trabalho. Quer dizer... Que a sociedade se acostumou tanto com essa história do cartão, das oito da manhã pegar o carro e sofrer no trânsito e papapá, que eles acham que isso que é trabalho. É uma forma de trabalho. Que eu, muitas vezes, não entendo como uma pessoa consegue fazer isso sistematicamente a vida inteira. Porque eu já fiz. E eu não... Pra mim, não funciona. E não é o que eu quero da vida. Trabalhar como artista... Agora, tem muito artista jovem. Você vê muito artista jovem que já é natural, que é... Você vê muito artista jovem que é... A tendência é ser um artista comerciante. Porque você tem muito artista que é comerciante, que é muito bom comerciante. Você tem artistas de sucesso que são extraordinários homens de marketing. Extraordinários. Deviam ser homens de marketing do ano, na verdade. Que são muito bons no que fazem. E são muito bons comerciantes. E conseguem chegar numa situação econômica e mais tranquila mais cedo. O problema é que quando chega nessa situação mais tranquila, econômica mais cedo, e que daí deveria falar... Bom, agora eu vou fazer o que eu quero. Eles já se habituaram a um processo que é outro. Quer dizer, daí é o artista celebridade, é o artista comerciante, é o artista marqueteiro. E que não isenta a qualidade deles em absoluto. Eu conheço artistas que viraram celebridades, que praticamente são só celebridades hoje, e que não isenta que numa determinada época da vida fizeram um trabalho extraordinário. Extraordinários dentro do contexto histórico. Mas, por vários motivos, viram celebridades. Outros viram marqueteiros. Marqueteiros sem demérito. Eu não quero ofender classe nenhuma, mas... Viram artistas marqueteiros. E também não isenta o que fez pra chegar nesse ponto. Porque ele tem que ter um produto pra vender, que muitas vezes era muito bom. Muitas vezes não. Muitas vezes sim. Tá bom. Obrigado. Amém.